Em todo o país já foram feitos mais de 6 milhões de exames para detectar o novo coronavírus nos laboratórios público e privados. E para que o número de casos da doença fique o mais próximo da realidade, os laboratórios agora são obrigados a repassar ao Ministério da Saúde todos os resultados dos testes para Covid-19, sejam eles positivos ou negativos. Os laboratórios têm até o dia 4 de agosto para se adequar às novas regras. A notificação é obrigatória em todos os casos, inclusive se o resultado for negativo ou inconclusivo e vale para laboratórios da rede pública, privada, universitários e quaisquer outros que funcionem em território nacional. Eles têm até 24 horas a partir do resultado do teste para enviar a informação ao Ministério da Saúde. Quem não cumprir pode ser multado ou até ter o estabelecimento interditado. Além de evitar a subnotificação no número de casos, a medida pode auxiliar o governo a criar políticas públicas de combate à doença. Vai ajudar a gente a saber a nossa real incidência de casos, ou seja, a quantidade de casos novos que nós temos diariamente. E para saber, a partir daí, quais as medidas de saúde pública que nós vamos ter que tomar para realmente saber se estamos sendo efetivas ou não e saber se a gente vai, enfim, conseguir conter a pandemia. Esta rede de laboratórios, que é líder em medicina diagnóstica no Brasil e na América Latina, já processou quase um milhão de exames da Covid-19. Integrar informação para notificação compulsória é de fundamental importância para que nós tenhamos uma padronização na forma de comunicação e um tempo rápido o suficiente para que a tomada de decisão seja realizada. E o ministro interino da saúde está percorrendo os estados da região sul esta semana. Ontem, ele esteve na capital gaúcha, Porto Alegre, para prestar apoio às ações contra a Covid-19. Hoje, ele visita Florianópolis, em Santa Catarina. Nós mudamos várias orientações, alteramos protocolos. O tratamento ideal é o tratamento precoce. A UTI e o respirador é o último caso. Nós precisamos tratá-los no início. É assim que nós vamos salvar mais vidas. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição.